Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Então, o Partido do Ministério do Sábado é um correspondente para a necessidade de fazer o diário para a publicidade. Então, o Partido do Ministério do Sábado é um stock-out, é um significante lamentável, o governo terror, o governo do Sábado é um percentil, é um percentil, é um interesse nasional. Então, o mesmo tempo todos a fazer o governo, a fazer isso, o governo é um percentil, nós temos o orçamento ratificativo, onde comprar a imoruk do Stockout, nem mesmo que você pagar secretamente, que é um bridal, pois nós temos o perfil da supermercado, pois nós temos o perfil da supermercado, Em legal da RASIC, é o processo de aprovisionamento. E o processo de aprovisionamento também é o stock-out no BMK. Isso é o que eu mencionei na kata-percentagem. E isso tem a kata-kata o orçamento no BMK. Então, isso precisa ser visto prévio, isso termina das contas. E no momento, o processo administrativo, para que ele tenha visto prévio, até que o processo de administração tenha visto prévio, ele tenha oito semanas. Então, ele faz parte da demoração de companhia da RASIC. E isso tem que ser agradecido pela companhia da RASIC. E nós respondemos ao contrato do BMK. Então, você acompanha. Na primeira fase, nós estamos com a maioria dos consumos, só uma paleta em morro. E na segunda fase, nós estamos com o cargo. e nós estamos com o processo de compra-medicamento na RASIC. Sim, nós estamos com a ministra Kuliauna, para que você tenha gostado de dizer que a em morro, você está com o Instituto Nacional de Farmácia e o Produto Médico com o Facilidade de Saúde. Também nós estamos com a notícia em Luba, que a companhia está em RASIC, e desde o ano dezembro, importam a em morro com a Timor-Leste. Nós estamos com a comprar medicamento na RASIC. E nós estamos com a comprar medicamento na RASIC. E nós estamos com a consumidores, e a stock ineração precisa de armazenamento, e a em morro com a tipo de doutor, que é o principal, que é vital, essencial ou necessário. Então, nós estamos com a preenção, nós estamos com a preenção de 15% de armazenamento. E nós estamos com a preenção de 15% de armazenamento na RASIC. Sim, senhora ministra. Nós estamos com a ministro de Saúde, e a garantir que a em morro com a falta de hospital no centro de Saúde. Nós precisamos de sistema, sistema de digitalização, e nós temos de sistema de digitalização, e nós temos de segurança de distribuição na RASIC. A importação em morro com a companhia Salimago RASIC, a resistência e a alfândega. Onde está a ministra? Onde está a ministra? Onde está a sociedade? No processo administrativo, a companhia Salimago está aprovação, ou, em termos de contas, está previsto para a companhia na RASIC, em termos de contas, aprova o contrato na RASIC, e não está atuindo a lei legal. Onde está a informação que a companhia RASIC é importada a lei legal, ou, não está atuindo a lei legal? Não está atuindo a lei legal. Também, nós temos de schedule a shipping, depois, nós temos de schedule a shipping, então, nós temos de schedule a shipping para a companhia na RASIC. Onde está, ministra, o problema é que a ministro de Saúde RASIC é que a decisão é que a renova o contrato profissional de Saúde em Sirene. Senhora ministra, se o profissional de Saúde em Sirene continua em Sirene, o serviço, não é que o impacto do atendimento público? Então, eu tenho de dizer que o profissional técnico de Saúde é que o total é cinco militares. Mas, durante o trabalho de Saúde, é que o profissional de Saúde, médico especialista, doutor, parteira, enfermeira e tecnológica, etc. Sirene existente ela. Então, o ministro de Saúde, em momento, não há contratos anteriores, e há cláusulas, que tem contratos, que se arremata, e é 31 de dezembro. Mas, é o programa de Covid-19. Então, tem que ter Covid-19 lá, então, é preciso alinhamento do programa do governo. Então, o programa de Covid-19, é que tem 900 e tal contratados. Então, não significa que se ela é um serviço, não. Se ela, se ela é um serviço, parte, e antes de terminar o contrato, o Ministério da Saúde não se envolve. Quer dizer, se ela não tem agora existente ela contrato nerasik, ela é um serviço, então, se ela é um bela envolvente o recrutamento nerasik. Então, tem que ter o recrutamento no concluído, e, então, total de recrutamento no IHT, é um serviço, 1.600 e tal. Então, espera que se ela é um serviço, e ela, cinco mil e tal, se ela é um serviço, não se vai bem. no contrato, se ela é um serviço, se ela é um serviço, se ela é um serviço, e se ela não tem o retorno, não tem nenhuma solução. Se ela é um serviço, e se ela é um serviço, antes de ser um contrato, remata, é melhor que a vaga. Então, não é um serviço, ela concorre. Senhora Ministra, a sociedade exige a tua senhora ministra resignar para o problema do setor da saúde e a cidade que resolve agora. O que é isso? Você está pronto para falar? Vai, não é competência do primeiro-ministro, não no governo, mas é o objetivo do reparado do Harei e o problema da minha irmã enfrenta o oitavo governo do oitavo governo do Husei com o problema do Náutico Teixeira e o nono governo mais para a solução. Então, senhora ministra, a Bele foi... Agradeço a sociedade, agradeço a que acompanha a minha parte de René Tiles, agradeço a Monsenhor que durante a preocupação, tem que estar crítico no Constitutivo, crítico no serviço da população, mas a minha esforça é atenecer a solução do povo e do nação do temor-leste. Ele lhe é parte da saúde. Obrigada pelo tempo. Senhora ministra, a Bele marca a presença e a estúdio Gêmena. Obrigada.